Já vimos como interpretar algo como 64 elevado a 1 terço. Vimos que isso é exatamente a mesma coisa que fazer a raiz cúbica de 64. E porque sabemos que 4 vezes 4 vezes 4, ou 4 elevado a 3, é igual a 64, se estivermos a fazer a raiz cúbica de 64, estamos à procura de um número de tal modo que esse número, vezes esse número, vezes esse mesmo número, seja igual a 64. Já sabemos que esse número é 4, então isto aqui será 4. Agora vamos abordar expoentes fracionários um pouco mais complexos. Este que vemos aqui tem um 1 no numerador. Agora vamos ver algo diferente. Então o que eu quero fazer é pensar, quanto é 64 elevado a 2 terços? Elevado a 2 terços. E aqui vou usar uma propriedade das potências que vamos estudar melhor mais tarde. Mas esta propriedade das potências está subjacente à ideia de que, vamos ver com um número simples, se elevar algo a 3 e depois elevar isso a, vamos supor, a 4, isto vai ser o mesmo que 2 elevado a 3 vezes 4, ou 2 elevado a 12, o que também poderiam escrever como elevado a 4 e depois elevado a 3. Tudo o que isto diz é que se elevar algo a um expoente e depois elevar tudo isso a outro expoente, é o mesmo que multiplicar os dois expoentes. Isto é o mesmo que 2 elevado a 12. Então podemos usar esta propriedade para dizer, bom, 2 terços é o mesmo que 1 terço vezes 2. E podemos pensar nisto no sentido oposto. Poderíamos dizer, isto vai ser o mesmo que 64 elevado a 1 terço e depois isso ao quadrado. Reparem, estou a elevar algo a um expoente e depois a elevar isso a outro expoente. Se multiplicasse essas duas coisas, iria obter 64 elevado a 2 terços. Agora, porquê é que fiz isto? Bom, já sabemos quanto é 64 elevado a 1 terço. Acabámos de calcular, é igual a 4. Então, poderíamos dizer que, e vou escrever isto nesta cor amarela, isto é igual a 4 ao quadrado, isto é igual a 4 ao quadrado, o que é igual a 16. É igual a 16. Então, 64 elevado a 2 terços é igual a 16. A minha forma de pensar nisto é, descubro a raiz cúbica de 64, que é 4, e depois elevo isso ao quadrado e vou obter 16. Agora, vou colocar-vos um problema mais complicado e encorajo-vos a tentarem resolver este sozinho, antes de eu trabalhar nele. Então, vamos trabalhar com 8 sobre 27. 8 sobre 27. E vamos elevar isto a menos, menos, e vou tentar criar um código de cores, menos 2 sobre, 2 sobre 3. Elevado a menos 2 sobre 3. e encorajo-vos a pararem isto e a tentarem sozinhos. A primeira coisa que faço, sempre que vejo um expoente negativo, é dizer, como é que me posso livrar deste expoente negativo? E apenas me lembro que o expoente negativo apenas diz, pega no inverso disto e eleva ao próprio expoente positivo. Então, isto vai ser igual a, o inverso disto é 27. Estou a usar uma cor diferente. Vou usar esta cor malva, suave. Então, isto vai ser igual a 27 sobre 8. Sobre 8, apenas fiz o inverso disto. É igual a 27 sobre 8 elevado a mais 2 terços. Elevado a 2 terços. Reparem que tudo o que fiz para trocar o sinal ao expoente foi fazer o inverso desta base. 8 sobre 27 é a base. Menos 2 terços é o expoente. Agora, como podemos tratar disto? Bom, já vimos que se tiver um numerador elevado a um expoente sobre um denominador elevado a um expoente, e esta é outra propriedade muito importante das potências, isto vai ser exatamente a mesma coisa. Isto vai ser exatamente a mesma coisa que elevar 27 a 2 terços, elevar a 2 sobre 3, sobre 8 elevado a 2 terços. Esta é outra propriedade muito importante das potências. Reparem, se tenho algo a dividir por algo e estou a elevar tudo a um expoente, posso basicamente elevar o numerador a esse expoente sobre o denominador elevado a esse expoente. Agora, vamos pensar no que é isto. Bom, tal como vimos anteriormente, isto vai ser a mesma coisa isto vai ser a mesma coisa que 27 elevado a 1 terço. 27 elevado a 1 terço e depois isso ao quadrado. e depois isso ao quadrado, porque 1 terço vezes 2 é 2 terços. Então, vou elevar 27 a 1 terço e depois elevar isso ao quadrado. E isso vai ser sobre todo este código de cores que obriga a esta mudança de cores. Vai ser isto sobre 8 elevado a 1 terço. 8 elevado a 1 terço. E depois isso vai ser elevado a 2. Estamos a fazer a mesma coisa no denominador. elevamos 8 a 1 terço e depois ao quadrado. Então, quanto vai ser isto? 27 elevado a 1 terço. 27 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 27. É um número. Um número vezes esse mesmo número vezes esse mesmo número será igual a 27. Portanto, deve ocorrer-vos de imediato que 3 ao cubo é igual a 27. Ou que 27 elevado a 1 terço é igual a 3. Então, no numerador vamos ter 3 ao quadrado. E no denominador vamos ficar com quanto é 8 elevado a 1 terço? Bom, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, isto é 8 elevado a 1 terço que é 2. Deixem-me fazer isto nesta cor laranja. 8 elevado a 1 terço é 2. E depois vamos elevar isso ao quadrado. Então, isto vai simplificar para 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. o que será igual a 9 quartos. Então, fazendo isto passo a passo na realidade não é assim tão assustador.